E o presidente Jair Bolsonaro visita Pernambuco amanhã. E vamos agora ao vivo até o sertão do estado onde está Jorge Tomon para falar ao vivo dessa agenda do presidente. Boa noite Jorge Tomon. Fala Ciro, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Clube. Gente, essa é a segunda visita do presidente Jair Bolsonaro a Pernambuco só nesse ano de 2020. O avião presidencial chega amanhã, primeiro a Campina Grande. Depois a comitiva do presidente deve seguir de helicóptero aqui para Pernambuco, onde chega em São José do Egito, onde estamos agora a 400 quilômetros do Recife. E o que está programado aqui? Bem, vai ser uma inauguração por volta das 10 da manhã, esse é o horário marcado oficialmente, a inauguração do sistema adutor do sertão do Pajeú. 290 mil moradores dessa área aqui do estado devem ser beneficiados em 15 municípios daqui do interior. Isso eles devem ter com essas obras hídricas, mais água nas torneiras disponível, tanto para fazer as atividades do dia a dia, como também para agricultura, para irrigação. A origem dessas águas inclusive vão ser o eixo leste da transposição do Rio São Francisco. A primeira fase dessa obra foi inaugurada no ano de 2013 e essa então é a segunda etapa da obra. Depois de São José do Egito, a comitiva presidencial deve seguir para a Sertânia, ainda aqui no sertão do estado, onde vai visitar o ramal Agreste, outra obra de abastecimento. E a visita deve terminar com um sobrevoo na barragem de Ingazeiras. Agora a gente quer chamar a atenção de vocês para um detalhe que a nossa equipe de reportagem em viagem pelo sertão do estado encontrou hoje na estrada. No caminho pelo sertão, pelas estradas do sertão, nós vimos diversos focos de incêndio. Um deles era mais preocupante. Então foi na PE 292, município de Albuquerque, Né. Era um incêndio assim de grandes proporções. Uma área de vegetação nativa da Caatinga que foi atingida pelo fogo. E a gente fez nas imagens para mostrar para vocês, para mostrar que ela ficou bastante destruída. Nós então conversamos com moradores daquela localidade. Eles disseram que é muito comum que esses incêndios aconteçam nessa época do ano. E são incêndios feitos contra a lei ambiental. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mandou equipes até lá. Ainda não temos informações se o fogo foi ou não foi controlado. Mas o Corpo de Bombeiros falou, inclusive, que houve um aumento de 43% nesses incêndios de agosto para setembro. E a gente lembra que a lei de crimes ambientais pune incêndios em áreas de mata ou floresta com penas que variam de 2 a 4 anos de detenção. Ciro, é com você.